Pirâmica, bassa e flechito Cantando e cantando a cada uma Mas que mara, 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 maravilha Exito, exito Mara, mara, maravilha Exito Mara, mara Mara, mara Força e pudor Liberdade ao corpo do velor Mãe que é mãe no bar do sentidor Diz aí E aí E a galera diz Joga a mão pra cima, balança Vamos, se o que é? Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Vai, 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 vai Iô, 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 iô Legenda por Sônia Ruberti